Fala pessoal, tudo bem? Canal Fórmula 1 Membros, estamos aqui para fazer mais um vídeo aí para o nosso canal sempre contando grandes histórias da Fórmula 1, equipes, pilotos, circuitos, grandes corridas e esse vídeo aí é um vídeo para contar a história de mais uma equipe da Fórmula 1 muita gente me pede, conta a história das equipes, conta a história de equipe tal, de equipe tal eu estou aí com algumas histórias preparadas já, mas realmente falta um pouco de tempo pessoal e eu estou dando prioridade um pouquinho às resenhas das corridas e à temporada de 91 que foi um compromisso aí que eu propus a vocês mas agora é hora de história, é hora de contar a história de mais uma equipe da Fórmula 1 dessa vez eu vou contar a história da Scuderia Itália, BMS Scuderia Itália uma clássica aí dos anos 80 e 90, do finalzinho dos anos 80 e do começo dos anos 90 aquela época das garageiras, que a Fórmula 1 abriu aí para diversas equipes tentarem um lugar ao sol na categoria e a Scuderia Itália foi uma dessas, pessoal não preciso nem dizer que a Scuderia Itália é uma equipe italiana da região de Brescia e tem como padrinho, como idealizador, como fundador aí o Beppe Lucchini que é um grande empresário aí do aço, um magnata aí, um empresário do aço tinha muito dinheiro aí e era um apaixonado por automobilismo e o sonho do Beppe Lucchini aí era fundar uma equipe de automobilismo como todo apaixonado por automobilismo, o sonho é chegar um dia na Fórmula 1 mas o começo é fundar uma equipe de automobilismo e o que aconteceu com a Scuderia Itália e com o Beppe Lucchini em 1983 o Beppe Lucchini funda a Brixia Motorsport, BMS Scuderia Itália, barra Scuderia Itália então esse é o nome oficial da Scuderia Itália, BMS Scuderia Itália Brixia Motorsport, todo mundo conhece por Scuderia Itália e também é uma equipe que muita gente conhece por Dallara Dallara, pelo chassis Dallara, da marca italiana também, da fábrica italiana que fornecia o chassis para a Scuderia Itália durante quase todo o período que a Scuderia Itália esteve na Fórmula 1 então vamos contar isso aos poucos para vocês e aí após a fundação da BMS, da Scuderia Itália a partir de 1983, começa a correr categorias de turismo e de rally fica um tempo nessas duas categorias aí, sem muitos resultados expressivos e aí em 1987 o Beppe Lucchini toma a decisão aí que vai dar uma virada aí na Scuderia Itália geral que é a entrada da Scuderia Itália na Fórmula 1 o Beppe Lucchini sempre teve esse sonho de ter uma equipe de Fórmula 1 começou aí em 83, em outras categorias mas a ideia dele era chegar na Fórmula 1 e ter mais outra equipe italiana na Fórmula 1 como foram muitas, né pessoal? naquela década, no final da década de 80 e no começo da década de 90 quantas equipes italianas tiveram, né pessoal? e como é que aconteceu essa entrada aí da Scuderia Itália na Fórmula 1? primeiramente então, o projeto é para 1988 a ideia é entrar em 1988 na Fórmula 1 é acionada a Dallara que é uma tradicional construtora de carro na Itália inclusive existe até hoje a Dallara, viu pessoal? tem carros da Dallara e tudo mais e foi a grande parceira aí da Scuderia Itália na Fórmula 1 ela só vai abandonar a Scuderia Itália no final da trajetória da Scuderia Itália na Fórmula 1 e por isso muitos confundem também, né? confundem não, misturam porque realmente a Dallara fazia parte da Scuderia Itália mas era o fornecedor de chassi o chassi da Scuderia Itália nesses anos todos foi Dallara então muita gente chamava a equipe de Dallara porque muita gente tem, principalmente os mais antigos tinham o hábito de chamar o carro pelo chassi mas o nome mesmo era Scuderia Itália com os chassis Dallara então muita gente chamava de BMS, de Scuderia Itália, de Dallara mas talvez o mais conhecido realmente tenha sido Scuderia Itália e muita gente também chamava de Dallara Dallara era, como eu falei, um construtor tradicional na Itália de carros, de protótipo e de outros carros e que existe até hoje, que foi o aporte nos chassis da Scuderia Itália esse carro da Dallara, que foi entregue à Scuderia Itália tinha como base o Fórmula 3000 da Dallara dos anos anteriores, que era um bom carro de Fórmula 3000 mas era um carro de Fórmula 3000, não era um carro de Fórmula 1 ele precisava ainda ser montado para a Fórmula 1 esse carro de 88 projetado pelo Sérgio Riland que era um argentino, que teve bons até trabalhos principalmente equipes menores alguns outros fracassos também notáveis mas que era um projetista principalmente dessas equipes menores e que deu o pontapé inicial para o projeto da Scuderia Itália 88 o que acontece? na primeira corrida do Brasil não houve tempo para terminar esse carro e no Brasil a Dallara em 88 corre com um carro de Fórmula 3000 vocês estão vendo a foto aí é um carro de Fórmula 3000 que veio apenas com pequenas adaptações para o regulamento aí ser aceito mas a base desse carro era um carro de Fórmula 3000 e é óbvio que esse carro no Brasil não passou da pré-classificação pessoal, a Scuderia Itália teria que encarar uma pré-classificação nesses anos que já iam aumentando os carros e as equipes na Fórmula 1 tinha treino para ver quem ia para o treino de classificação que era a pré-classificação a Dallara nessa primeira corrida não passa esqueci de falar o piloto carro único em 88 piloto Alex Kaffi uma grande promessa italiana que vai acompanhando a Scuderia Itália por mais alguns anos começa em 88 mas vai mais alguns anos com a Scuderia Itália o carro na verdade a estreia do carro acontece no GP seguinte no GP de San Marino em Imola inclusive na Itália para a festa do pessoal da equipe e aí o Alex Kaffi consegue largar nesse grande prêmio de estreia da Scuderia Itália na Fórmula 1 já que no Brasil a Scuderia Itália veio com o carro de Fórmula 3000 não passou nem do primeiro treino larga em 24º anda 18 voltas e o carro quebra na 18ª volta mas o 188 que era o número do projeto o batismo do carro da Dallara foi melhorando ao longo de 1988 foi se desenvolvendo e foi dando boas perspectivas o carro se larga em todas as corridas sempre andando mais ou menos no meio do pelotão brigando lá na parte do meio da tabela consegue um 7º lugar em Portugal e um 8º lugar em duas corridas nos Estados Unidos e na Bélgica só um parênteses aí esses carros da Scuderia Itália durante quase toda a trajetória da Scuderia Itália na Fórmula 1 foram carros vermelhos e brancos não havia isso explícito mas com certeza implicitamente a madrinha da equipe era a Ferrari com certeza o Beppe Lucchini se inspirava nos carros da Ferrari e na equipe Ferrari para fazer a sua equipe então esses carros sempre tiveram aí primeiro o patrocínio da Lucchini que era uma empresa como eu falei de aço e também as cores vermelha e branca só no último ano da equipe que ela abandona a cor vermelha é uma inspiração da Ferrari com certeza mas é isso pessoal 88, um ano de estreia começou lá com o carro de Fórmula 3000 e evoluiu ao longo da temporada já saiu lá do pelotão de trás foi andando mais ou menos no meio do pelotão conseguiu aí como eu falei o 7º lugar, o 8º lugar e deu esperanças renovadas aí para a equipe do Beppe Lucchini para 89 conseguir voos maiores e em 89 realmente a evolução começa a ser mostrada nas pistas não que a Scudelitara começou a brigar por título por pódio toda hora fazendo ponto mas o carro vai melhorando principalmente na primeira parte de 89 o modelo 189 com o motor Ford V8 com os pneus Pirelli e com o chassi da Lara essa parceria que durou aí alguns anos Pirelli, Dallare e Ford depois lá para o final algumas coisas vão mudar mas era esse o composto aí da Scudelitara, o clássico teve bons resultados viu pessoal em 1989 foi 4º lugar em Mônaco com o Kaffi numa excelente corrida do Alex Kaffi o pior resultado até então da Scudelitara teve para fazer um outro resultado excelente na mesma corrida se o De Césares não batesse com o Piquet na chicane Lewis ali o Piquet como retardatário o De Césares vai e bate no Piquet aquela cena clássica que eu já mostrei inclusive na história do Piquet na Lotus os dois no meio da chicane ali brigando só que dessa vez o prejudicado foi o De Césares que estava aí em 4º lugar na corrida e estava voando aí e bateu no Piquet que era um retardatário então deu azar o De Césares teve muitas chances também por isso que ele é conhecido como um piloto que ou vai ou racha porque ele teve até bons resultados em algumas corridas pela Scudelitara a gente está vendo a temporada 91 o cara está voando lá com a Jordan mas também tinha corridas que estavam na mão dele com bom resultado e ele desperdiçava e além disso essa batida do De Césares e do Piquet estremeceu inclusive as relações entre os dois eles eram amigos fora da pista e ficaram um tempinho aí sem se falar o De Césares depois deu uma atrapalhada no Piquet lá na Bélgica e aí depois conversaram e voltou tudo ao normal os primeiros pontos da Scudelitara já foram feitos ou seja, o progresso estava aí aparecendo para a equipe do Beppe Lucchini e realmente a temporada estava boa da Scudelitara e poderia ser muito melhor se não houvesse aí um fatídico incidente no grande prêmio dos Estados Unidos onde o Cafri estava em quinto lugar ele chegou a estar em segundo lugar nessa corrida e foi fechado pelo próprio De Césares foi a vingança do De Césares ele era retardatário fechou o cara da mesma equipe os dois bateram o De Césares continuou mas o Cafri que estava em quinto lugar não continuou na corrida deu uma confusão essa batida foi uma ebulição dentro da Scudelitara e eu estava pesquisando até jornais da época que dizem que os mecânicos foram atrás do De Césares no final da corrida para bater no De Césares o De Césares teve que ir para o boxe da Minardi para fugir dos mecânicos da própria equipe que viram ali uma coisa absurda que ele fez com o próprio companheiro de equipe que estava em quinto lugar uma equipe que mal chega nos pontos tem um cara lá em quinto lugar que é o Alex Kaff e o De Césares como retardatário fecha e foi culpa do De Césares vou tentar passar a imagem para vocês mas foi culpa do De Césares esse acidente quase apanhou da própria equipe e aí ficou um climão só que o De Césares era o que eu falei era tudo ou nada para ele na corrida seguinte numa chuvarada no Canadá o De Césares pegou o terceiro lugar pegou o pódium com a Scuderia Itália que até então o melhor resultado e o primeiro pódium da história da Scuderia Itália aí ninguém conseguiu mais ficar com raiva do De Césares e se ficou teve que engolir porque o cara ainda fez um resultado melhor ainda na outra corrida mas fechar o carro De Césares o companheiro de equipe andando em quinto lugar foi sacanagem mereceu tomar pelo menos uma pedaladinha aí mas o pessoal da Minardi salvou o De Césares desce e aí após esse começo de temporada muito bom com o quarto lugar do carro em Mônaco com o terceiro lugar do De Césares que poderia também ter feito uma boa colocação em Mônaco com o carro sendo atrapalhado pelo próprio De Césares no Canadá poderia ter pontuado até em mais corridas e ido melhor no campeonato mas estava um começo bom o problema foi esse nas pistas mais rápidas o motor não aguentava tanto então caiu muito na segunda parte da temporada e isso vai ser uma tendência viu pessoal da Escuderia em todas as temporadas começa bem nas primeiras corridas tem bons resultados mas lá para o meio da temporada e para o fim a coisa piora principalmente nas pistas mais rápidas então o que eles conseguiram de ponto até o Canadá foi ali depois não teve mais pontos as corridas foram bem mais discretas e as colocações bem mais humildes em 90 a Escuderia Itália vem para um ano de afirmação uma tentativa de afirmação na Fórmula 1 depois de uma temporada de reconhecimento de evolução em 88 de um ótimo início de temporada em 89 depois de um certo ostracismo nas corridas e 90 vem aí para tentar uma afirmação com o mesmo composto pneus Pirelli motores Ford V8 e chassi da Lara projetado pelo João Paulo da Lara que vai projetar os carros até 1992 e tenta algo a mais do que conseguiu em 1989 em relação aos pilotos inicia-se a temporada com o De Cesares que renova com a equipe mesmo quase tomando porrada de todo mundo lá renovou com a equipe e o Kaft vai para a Footwork e entra na primeira corrida nas duas primeiras corridas da temporada o Gianni Morbidelli que não apresenta muitas condições de guiar ainda a Fórmula 1 e é trocado depois pelo Emanuele Pirro que vai também dar sequência na da Lara no ano seguinte mas os resultados de 1990 são muito abaixo do esperado e muito abaixo até do que foi em 1989 mesmo com o começo excelente do De Cesares que larga em terceiro no grande prêmio nos Estados Unidos que dessa vez abre a temporada foi uma corrida que os carros de pneu Pirelli se deram muito melhor no treino que teve alguma coisa assim mas mérito do De Cesares também mas não conseguiu acompanhar o ritmo da corrida a partir de como eu falei de San Marino Pirro assume a direção do segundo carro da Scuderia Itália acaba sendo uma temporada fraca para a Scuderia Itália no máximo décimo lugar do Pirro na Hungria e também o décimo lugar do De Cesares na Itália longe daquele terceiro lugar lá no Canadá longe daquele quarto lugar do CAF em Mônaco então o nível também acho que parece ter crescido os carros evoluíram mais a Scuderia Itália não conseguiu acompanhar com esse carro 190 que era a nomenclatura do carro de 1990 a pegada da Fórmula 1 daquele ano e aí a Scuderia Itália vai para 91 já com ponto de interrogação do que vai sair daqui para frente melhoramos de repente voltamos para trás em 1990 como é que vai ser 1991 pessoal não deixe de assistir a parte 2 da história da Scuderia Itália no nosso canal se gostou do vídeo se inscreva curta comenta e participe